Música É possível fazer decoração na véspera de Natal? Se eu vou receber alguém à noite, eu consigo produzir no dia alguma coisa ainda? É possível. Com um baleiro, uma bombonier, com umas bolinhas de Natal e um pisca, tem umas ideias bem legais. Também tá pra usar, fazer um corta-talheres também, fica bem bonito. É possível. O que você tem em casa mesmo, não é só usar a criatividade e dá sempre. Taça de vidro, de cristal, eu posso fazer com vela? Também, com cacho de sal, fica bonito, com umas bolas, o pisca também, com laço, já valoriza bastante. Música 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 Música